Fala galera, eu sou o Koja e quero mostrar pra vocês aí o evento que tá acontecendo no Raid Shadow Legends Eu abrindo aí mais de 100 shards azuis, vamos ver qual é a sorte que eu tive aqui no Koja Gaming Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem Eu fiz uma live stream no dia 15 do 1, abrindo uma série de shards azuis Em casa estavam os cachorrinhos, tava uma maior bagunça Mas eu quero mostrar pra vocês um pouco da sorte que eu tive, ou do azar que eu tive ao abrir esses shards Vamos conferir aí? Bora então aqui, tá tendo o evento do Raid Shadow Legends Que é um evento que você tem aqui o dobro de fragmentos anciões Eu quero deixar uma coisa muito bem clara aqui, o look vai dar risada da minha cara, óbvio Eu tenho 108 shards, 108 Vamos clicar aqui nesse informação, cachorrinhos estão aí, desculpem, cachorrinhos vão reclamar O azul é fragmento ancião, vejam que é 1% de sair lendário Então se eu abrir o 108, se eu abrir o 108, tem que sair um lendário Concordam comigo? Tem que sair um personagem lendário pelo menos Não importa se o personagem vai ser meme Não, não tem não, tem sim Tem sim, tá dizendo aqui, ó 1% de chance Matematicamente falando Lá vem o look com a matemática dele A matemática tá aqui dizendo, ó, 1% Não é 0.1% 1% Tem que sair um lendário, mesmo que seja um lendário meme Um lendário meme do tipo, sei lá, fala um lendário meme, o look, pra gente mostrar aqui 1, 2, 3 Esse aqui é um lendário meme, ó Ele tem cara de meme, mesmo Cilion, o sortudo É um lendário meme porque nenhuma das habilidades dele são boas Tá? Vamos lá Então Começando a desgraceira Não quero ver Deixa eu colocar o som do jogo pra vocês poderem escutar Tá? Tá tocando musiquinhas de fundo Musiquinhas muito boas Escutarem os charts abrindo, vamos lá Vamos lá, ó lá Convocar 10 Ai meu Deus Ai meu Deus, tô com medo O que que vai vir? Ó, ó, ó Ó o lendário, cara Já saiu de primeira, ó Lord Shazam Meu Deus do céu Olha isso, velho Só porque eu falei Olha o Lord Shazam, velho Olha isso, Luke Olha isso, Lord Shazam, velho Só porque eu falei Já veio o primeiro Já matei minha sorte Não, nem vou abrir mais Acabou, gente Obrigado Acabou Vamos, não tem mais Não vou abrir mais nada Um beijo Até semana que vem Acabou Foi que nem aquela vez Que eu fui abrir os chards E veio o épico Que precisava da fusão Lembra, Luke? Segunda Primeira leva foi muito boa, hein Segunda leva Não quero nem ver Ai meu Deus Que medo Segunda leva Eu tô olhando aqui Eu tô olhando aqui Eu tô olhando aqui pelo OBS Vamos lá Lord Shazam Veio na primeira Ó, que é essa aqui De novo, velho Caram Caram, caramba Cara, cara Ô Caracaramba Cara, cara O Lich de novo, velho O Lich Nem Tutu gostou do Lich Tutu tá reclamando, ó Caram Morto vivo Lich é pro Razin Eu já tenho um Lich pro Razin Já tenho um Lichzinho pro Razin Vale ter mais um Tá bom Então já vou guardá-lo Mais Vamos lá Ai meu Deus Ai que medo O que será que veio? Guarda de honra O mago Vamos lá Só memes Ó, ó, ó Jarang, meme Ó, Luthiea Olha Olha, Cavaleiro Servo Ó Ó Aqui, ó Luthiea Grande bosta O Luke vai falar Que eu sei Cavaleiro Servo é bom Eu já tenho um Deu bom brigão Brigão é bom? Também? Eu vou guardar todos os épicos, hein Luke Zera Vou guardar todos esses quatro épicos Vamos abrir aqui, ó De novo, cachorrinhos gritando Ai, de novo Ó, mais dez Mais dez Meu Deus Sorrisinha não aprovou, hein Sorrisinha não aprovou Ó, muito bom Bastante épico Olha aqui Olha aqui Mais dois épicos Ó, lendário, velho Ó, olha o Rei da Montanha Aí o Luke vai falar Grande bosta Mas é lendário, velho Meu Deus Ó o Luke Tudo que eu tive azar Anã nova O anão lendário Nó, tá indo muito bem, hein Tô gostando O Clérigo Caçador pode guardar também? Elf Sombrios Ó, é muito Melga belíssima Nossa, é belíssima mesmo, cara Bem, vamos Tá me rendendo bem esse daqui, hein Hoje, hoje tá ganhando RNG Tô ganhando, ó lá Mais dez Mais dez Ai, meu Deus Depois tu vê repetido Hoje tá brilhando Tamo brilhando o Luke Olha a botica Monstro de Sform, velho Puta que pariu, Luke Aranha Já era aranha agora, velho Monstro de Sform, velho Meu Deus Monstro de Sform, velho Esse personagem é foda demais Caralho Puta que pariu Agora acabou Não precisa nem abrir porra nenhuma Caralho, velho Monstro de Sform Personagem foda O Frank, velho Caramba Ele a pisilar Na aranha Fala pra mim, Lukezeira Ele a pisilar na aranha Vou ali chorar no canto Já volto Tem mais cinquenta e oito Pra abrir Vamos lá Meu Deus do céu Olha a Xamã Ó a senhora Fafá de Belém Saiu Contemplador Infernal Fafá de Belém E Xamã Meme Mas também, né, Luke? Pô, toda vez que eu tô abrindo tá saindo alguma coisa top Saiu dois lendários bons Saiu dois lendários bons Ó o Machadeiro Robusto Elmo Vermelho Meu Deus Vamos lá Ai, ai, ai Ó lá a Xamã Meme, velho Olha o Reino das Sombras Também foi ruim essa aqui, hein Não foi boa KKKKK Ó lá, começou a virar meme Luke começou da risada da minha careta Vamos abrir mais Agora só vem o que o jogo dá Já imaginou? Vamos lá Ó lá Mais um Esse jogo, ele é um jogo tipo gacha É, tipo Summon Wars Tipo, olha aqui Fiz fusão dele há pouco tempo Tipo Sanseya Olha outro Gurush Olha, rasga a carne É, só baixar, Léo Ele tem no PC Plarineon Games Você baixa lá o game Se você quiser baixar Pode usar aqui, ó Pode usar aqui, ó Esse código Lendário Olha outro anão épico top Mais um lendário Vamos lá Sorrisinha Minha filha Vamos abrir mais dez Meu Deus Meu Deus Que que vai vim? Ai Outro monstro, velho Outro monstro disforme, velho Caralho, velho Outro monstro disforme Puta que Puta que pariu Eu vou O pai é os dois Nunca teve Agora tem dois Exato Nunca teve Agora tem dois Que nem esse aqui também Tô com três desse aqui, ó Nós vamos aqui Abrir esses oito agora Vai ter que abrir um por um Eu acho que eu vou ter azar Abrindo um por um Vamos lá Primeiro Ah, boizão Opa Olha Bruxa da cripta O que mais veio? Juiz Faltam cinco Oh Vixi Vamos lá Que veio Ah Olha o que veio, Luke Outra Banshee Luke Cara, eu acho que foi muito bom Essa abertura Só que assim, Luke Eu queria dizer Que eu sou muito prepotente Eu sou muito metido Então eu vou fazer uma coisa Que Eu posso Eu vou fazer isso aqui, ó Só pra ver se vai vir meme ou não Eu vou abrir mais onze Porque eu sou desses Meu Deus Exatamente Ela é rica Ela é Eu sou rica Eu sou rica Ai, peraí Que precisa abrir vaga, né Burro Vamos abrir vaga Vamos lá Ai, meu Deus É o último Eu prometo que eu não vou gastar mais O que será que veio? Outra Corsaria Não vai Oh, veio o Andarilho Que eu precisava, velho Galek Aqui, ó o Memek definitivo Ó, Hexia Ó Outro Galeek definitivo Corsaria E o Andarilho Eu precisava Agora eu preciso de uma Valérie, cara Vai vir Valérie agora Aqui, quer ver? Não, veio porra nenhuma Veio o Rufstone Então, queria saber o que você achou Você curtiu, não curtiu Não esquece de se inscrever Deixar seu like Ativar o sininho Pra sempre receber os vídeos do canal Aproveita Deixa um comentário aqui embaixo Quero saber a sua opinião Quero saber o que você achou Tive sorte, não tive sorte Deixa um comentário aí Pra gente conversar Não esquece também Que eu faço o live stream As lives acontecem de terça a sábado A partir das 6 horas da tarde Lá na twitch.tv Barra cojagamer Ao sábado tem sorteio Quem ganha pode escolher o prêmio Dentre eles 30 dias Exit Lag Que é o melhor pingbuster No mercado Você pode utilizar por 3 dias De graça pra testar E graça a uma parceria Que eu fiz com a empresa Se você utilizar o código COJA Você tem 20% de desconto Você pode utilizar esse código Quantas vezes você quiser Aqui embaixo também tem um botão membro Clica no botão Veja os benefícios Pense em me auxiliar A continuar trazendo Esse tipo de conteúdo Aqui no youtube E na twitch Eu vou ficando por aqui Um beijo E até o próximo vídeo